Na manhã desse domingo, uma idosa foi ameaçada com uma faca na frente da casa dela e além disso teve o carro roubado. Ué, isso foi no Vale do Aço. O crime foi registrado em Patinga, né Marcos? Exato, Nico. Foi na manhã de ontem no bairro Cidade Nobre, aqui no município de Patinga. Essa mulher de 64 anos, ela estava bem em frente à sua residência, no seu automóvel. Ela mexia em alguns materiais dentro desse carro quando de repente chegou um indivíduo com aparência de 25 anos. Ele abordou essa mulher de 64 anos e ele estava armado com uma faca quando assim ele a rendeu. Essa mulher ficou assustada, claro, com toda aquela situação e o homem exigiu que ela passasse a chave do carro. Ela foi e apontou para a ignição do carro dizendo que a chave estava ali e foi aí que ele entrou no automóvel e saiu com esse automóvel pelas ruas ali do bairro Cidade Nobre. Claro, a polícia foi acionada, fez a ronda pelo bairro à procura do suspeito, porém até o momento o suspeito não foi localizado, Nico. É, mas sempre tem alguém que tenha informação, né? Passar para as Forças de Segurança qualquer novidade que tiver a respeito, que tiver qualquer informação, qualquer que seja ela. Eu sempre falo isso. Quando chamo disso, denúncio, 190 aqui, a pessoa fala assim, ah, o que eu vi não importa. Não, não pensa assim não. Manda lá para as Forças de Segurança, liga. Não precisa identificar-se, né? As Forças de Segurança que vão analisar, né? Elas vão analisar lá se serve ou não, hein, Mágico? Obrigado, viu, Marcos? Marcos, Lessa.